Fala galera, tudo certo? Estou aqui de volta para dar a sexta dica da semana de como dar continuidade às aulas nesse período de quarentena aulas online. A dica de hoje é esta, usar uma câmera na parte superior de uma folha em branco ou uma folha, enfim, para você mostrar para os alunos como é a resolução, mostrar detalhadamente a resolução de um exercício. Essa ideia é boa, às vezes, para uma aula assíncrona, quer dizer, você mostra detalhadamente uma resolução, posta no YouTube e na sua aula assíncrona online você diz aos alunos, quem quiser saber mais detalhes dessa resolução, vai lá no link no YouTube, é legal. Aqui eu mostro se for um livro didático, você pode imprimir um enunciado aqui, resolver com eles, enfim. Pode fazer muita coisa aqui, dá para usar em outras áreas que não de exatas, dá para mostrar um desenho, enfim. Mas você deve estar pensando assim, puxa vida, eu não tenho uma webcam e eu não tenho também uma haste específica para isso. Deixa eu te falar, nesse momento eu não estou usando uma webcam e tampouco tenho uma haste específica. Vou te mostrar como que eu fiz para trazer, enfim, para resolver isso aqui. Vamos lá. Fala galera, tudo certo? Estou aqui de volta para ensinar para vocês, para mostrar como que eu fiz para gravar aquela parte da aula anterior aí. Olha o que eu usei, isso mesmo, dá uma olhada. Olha só isso aqui. Eu usei uma mão francesa ligada a outra mão francesa e eu peguei um suporte de celular do meu carro, que está lá sem usar para nada, coloquei aqui, pendurei o celular e gravei para baixo. Aqui eu escrevi, está vendo? Olha lá os exercícios que eu escrevi, que vocês estavam vendo, está vendo? Gravei normal. Aí você fala assim, como assim, João? Você usou mão francesa, não tem mão francesa em casa, não tem esse suporte de celular no carro. A ideia aqui não é usar isso que eu estou fazendo, a ideia é usar a criatividade. Isso era o que eu tinha em casa. O que você tem em casa? Usa a criatividade, vamos tentar construir coisas novas, vamos tentar sair da caixa, vamos tentar fazer coisas diferentes, porque a educação não pode parar. Nós vamos continuar online, presencial, não importa. O que interessa é que a educação continue e para isso a gente precisa abrir a mente. Tá bom? Fica essa sexta dica aí da semana. Um grande beijo e voltamos logo logo. Abraço. Tchau, tchau.